Salve, salve, rapaziada. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos falar do Newcastle aí, ó, tentando contratar dois agentes livres do mercado, dois zagueiros. Por que será, meus amigos, que o Newcastle, agentes livres, fair play financeiro? E, obviamente, o Newcastle tá olhando muito pra profundidade de elenco e elenco, né? O tanto de lesões que o Newcastle teve. E também vamos falar do Baeninha. O Baeninha. O Baeninha. Agora ele tá em evidência. Principalmente lá na Espanha, o Baeninha está em evidência. Meses e meses falando dele aqui. Rapaziada, o Baeninha é aquele jogador que salta a tela. Foi revelado o preço. Ele tem uma multa, né? Mas, obviamente, eu acho muito improvável que alguém pague a multa dele. E o Barcelona parece que tá interessado no Baeninha. Vamos falar dele também, belezinha? Rapaziada, deixa o like, se inscreve no canal, dá aquela força. Ó, quem é membro do canal, ó, já tá ligado no Baeninha, já sabia do hype. Então, cara, seja membro. Esse vídeo vai sair amanhã, ó. Um mistério do francês. E o produtor das Américas. Esse cara ontem, lá na MLS de novo. É. Número. Você quer produção, gols e assistências? Esse cara aqui, cara. Esse cara vai te entregar. Quer saber quem é? Seja membro. Tem a opção aí pelo YouTube. E também tem a opção via Pix. Área de descrição, belezinha? Valores anuais, tá? Pagou uma vez. Vale por um período de um ano. Vamos lá, rapaziada. Ó, o Newcastle planeja contratar os dois, o Lloyd Kelly e o Adarabioio, como a gente se livre, né? O plano está progredindo muito bem e rápido. Kelly, a prioridade para o Newcastle, está otimista de fazer acontecer bem cedo no verão. Conversas estão progredindo com o Adarabioio e ele vai sair do furra. Por que o Lloyd Kelly tem um otimismo, né? O Lloyd Kelly, ele jogou junto com o Eddie Howe e no Burnemouth. Então, já se conhece, né? O Lloyd Kelly já sabe o que esperar do Newcastle. E o Adarabioio vai sair do furra e estão conversando porque o Adarabioio, ó, quer minutagem alta e quer, ó, Pix também. Apesar que Pix, o Furran, ia colocar ele entre um dos mais bem pagos zagueiros. Aliás, entre os mais bem pagos do elenco. O Furran ia colocar, ele não aceitou, que é um desafio. Dizem que ele quer futebol europeu, né? Futebol de Europa. Enfim, rapaziada. Ambas contratações visando elenco. Elenco. Eu acho que o Adarabioio tem mais chance de ser titular. Porque, obviamente, gente, isso aqui também, ó, presta atenção. Dume vai sair, o Rich vai sair e também, ó, olho no futuro do Kraft. O Kraft pode gerar interesse. Ele só tem mais um ano de contrato e o Kraft talvez gere uma graninha pro Newcastle. E também tem o Target também que deve ser vendido. E, cara, aí você tem Laceus com lesão grave. O Botman estourou o joelho. Vamos lembrar, o Botman só deve voltar lá pra outubro, novembro, dezembro. Eu não sei quando é que o... Acho que é mais pra outubro ali, setembro, outubro. Que o Botman deve voltar, que ele estourou o joelho. Então, cara, não tem muitos zagueiros, cara. O Burnie tá jogando de zagueiro. E o Lewis Hall, o moleque, jogando de lateral esquerdo. Então, traz profundidade pra posição. Pode, eventualmente, ser uma zaga titular. Ser uma zaga titular. Agora, velho, tipo assim, vão ser duas boas contratações pra elenco. O que eu sempre falei do Adarabioio. Eu não acho que ele deveria chegar como solução pra um time de Big 6. Eu acho que ele deveria ser uma peça de elenco. Porque ele é um zagueiro sólido. Um bom zagueiro sólido. Nada muito... Uau! Mas é um cara sólido. E eu acho que o Newcastle vê isso neles dois. Dois zagueiros sólidos. O Kelly, porque é canhoto. Vai jogar na vaga do Botman, enquanto o Botman tá machucado. E o Adarabioio pra competir ali com o Xá. Laceus. É competição? Competição. Entendeu? Eu sempre achei que o Newcastle, na janela passada, tinha que ter contratado um zagueiro. Vamos contratar logo dois nessa janela. Vamos ver se fecha. Eu acho que pode dar uma zicada, né? Mas eu acho que o Lloyd Kelly é certo. Esse eu acho que vai pro Newcastle. O Ed Howe trabalhou com ele no Bunemau. Que conhece. O Adarabioio, talvez... Algum outro time tenta atravessar. Proposta. Gente, ó. São dois agentes livres. Então esses caras, eles vão querer ver o que tem no mercado pra eles, cara. Qual é a melhor proposta? Pra onde eu vou? Onde é o melhor Pix? Os caras têm um futuro nas mãos dele. Então vamos ver. Eles decidem e avaliam as melhores propostas, né? Deixa eu trocar aqui. Ó, rapaziada. Barcelona está interessada no Alex Baeninha. E eles podem oferecer um garoto, um jogador, quer dizer, mais um pequeno monte de dinheiro para contratar ele. Pequeno monte de dinheiro. Small amount. Aí fala aqui, ó. O Barcelona gosta do Baena e eles têm grandes relatórios de scout sobre ele. Como eu falei, gente. Ele é um jogador que salta a tela. Que salta a tela, o Baeninha. Mas por causa do preço, um acordo é complicado. A sua multa é por volta de 55, 60 milhões de euros. É caro. É caro. Gente, pra vocês imaginarem, o Soboslein foi 70. Do Leipzig. Por exemplo, o Nicola Jackson, centroavante, foi quase 40. 60. É caro. O Vila Real pode estar aberto por um valor de 40 a 45. Ainda acho caro. Ainda acho caro. Eu acho que 40, 30 mais 10, 35 mais 5 faz a magia e está muito bem pago. 30 mais 10 de bônus ali, metade fácil de se realizar, metade mais difícil. 35 mais 5 de bônus ali, um pouco complicado de se acontecer. Eu acho que 40, um pacote de 40 está muito bem pago. Muito bem pago. Incluindo o jogador para diminuir o valor, incluindo o jogador para diminuir o valor, é a única esperança para o Barcelona. Está ciente que o Vila Real está seguindo vários jogadores da base que têm dinâmica no time principal. Porque é aquela coisa, rapaziada, de vez em quando o Barcelona pega 3-4 para treinar com o time principal, 3-4 ali, entendeu? Enfim. O Vila Real está ciente de alguns jovens que já têm dinâmica com o time principal, treinar, alguma minutagem. O Vila Real tem certo interesse em alguns desses jogadores, né? E o Barça pode estar aberto a escutar ofertas por esses jogadores, né? O Baena está feliz no Vila Real, mas ao mesmo tempo ele estaria muito excitado de se juntar ao Barcelona. Barcelona gosta do Baena porque em adição à sua qualidade provada, ele pode jogar como interior, meia, como um falso left wing. Um meia, um playmaker, um criador de jogadas pela esquerda. Um falso ponta, né? Ele não é aquele ponta-ponta. Ele é aquele ponta mais criador de jogadas. Cara! Sabe quem vai ser testado nisso aí? Senhor Deco. Deco Lino, né? O Deco pode ser criativo em achar uma maneira de contratar o Baena. Mas tem que vender jogador para registrar ele. Tem que vender jogador. Cara, eu não duvido do interesse do Barcelona no Baena. Mas o Barcelona comprar jogador, gente, é muito complicado. Baeninha. Cara, apesar de gostar muito dele, a minha prioridade seria, tipo assim, se você contrata o Chaves Simons por empréstimo, para que o Baena? Para que? Eu acho que você precisa reforçar outros locais ou trazer um ponta de mais velocidade. Porque se você traz o Chaves Simons emprestado, contratar o Baena vai ficar difícil. Talvez deixar o Baena lá se desenvolver mais um ano no Vila Real, aí pegar ele em 2025. Talvez... Ah, é problema que a Premier League pode aparecer e querer levar ele, né? Mas... Problema, cara, não duvido agora tirar essas operações do papel, que é muito difícil para o Barcelona, cara. Muito complicado. Esse acordo do fair play financeiro é muito puxado. Entende? E outra coisa. Beleza, se você não contrata o Chaves Simons, ele prefere ir para o Leipzig, aí eu acho que o Baena é uma boa opção. Uma boa opção. Agora, se você traz o Chaves Simons, principalmente urgência, time, eu acho que o Baena perde o sentido até. Eu acho que você precisa contratar ali... Entendeu? Um lateral, enfim, entendeu? Para dar uma reforçada no elenco. Porque você está contando com a vota do Gavi, Pedro, De Jong, a não ser que vai vender alguém, trazer um primeiro volante. O Barcelona tem que fazer uma janela criativa. O Baena é um grande jogador, seria uma baita contratação, mas é uma operação difícil de tirar do papel.